A Casa das Marias, na manhã desta quarta-feira, realizou em sua sede um momento de agradecimento ao Ministério Público do Maranhão do Núcleo de Balsas pela parceria que os mesmos tem com o projeto da Casa das Marias. Essa homenagem hoje é para o Ministério Público, na pessoa do Dr. Felipe, que é o nosso promotor que faz atribuições à Lei Maria da Penha e é uma homenagem em favor das doações que eles estão fazendo para a Casa Nova, os móveis novos, para atender melhor nossas mulheres que são acompanhadas por essa instituição. Então nós somos muito gratos ao Ministério Público, principalmente o nosso promotor de justiça que faz atribuições à Lei Maria da Penha, o nosso querido Dr. Felipe. O promotor Felipe Bogossian, da Quarta Vara, que trabalha especificadamente com a violência doméstica, recebeu a homenagem com muita gratidão. É um orgulho muito grande, a gente está muito emocionado, agradecido à Casa das Marias. É sempre bom quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido, isso dá uma sensação, é uma gratidão muito grande, é muito gostoso realmente. O Ministério Público também é isso, trabalhar o social para que as coisas possam vir a melhorar, principalmente trabalhar a qualidade de vida das pessoas. Sem sombra de dúvidas, esse cunho social do Ministério Público é muito forte, principalmente neste membro aqui que fala, cada promotor tem sua forma, mas essa parte social é muito forte em mim e eu tenho um orgulho muito grande disso. Eu tenho muita felicidade em poder ajudar, no meu caso, que sou promotor com atribuição na violência doméstica, no caso ajudar as mulheres de Balsas, isso para mim é muito gratificante. Esteve também presente no momento o juiz da Quinta Vara de Balsas, Alexandre Sabino, que foi conhecer o projeto e a sede da Casa das Marias. Muito importante o trabalho, estou surpreso positivamente com esse projeto, espero que nessa minha gestão à frente da Quinta Vara Criminal de Balsas, nós possamos aumentar ainda mais esse projeto e unir ainda mais a rede de combate à violência doméstica aqui em Balsas do Maranhão. A gente vê que uma das maiores forças que ajudam realmente a melhorar a qualidade de vida das pessoas, excepcionalmente aqui a questão das mulheres em relação à violência, é o trabalho em parceria, o trabalho em conjunto, então a gente vê que isso vai dar continuidade ainda mais agora. Com certeza é o que nós chamamos de rede, isso temos que aumentar cada vez mais e estruturar ainda mais a rede, para que esse trabalho seja prestado da melhor forma possível. Inclusive, temos que aumentar a rede, especialmente na parte da educação, porque a violência doméstica, acredito eu, que se dá muito em razão da falta de contato com a educação, a educação básica, de respeito ao próximo, de família, de igualdade entre homem e mulher. Então, temos que ampliar essa rede cada vez mais e prestar um serviço de melhor qualidade ainda mais.